Um grupo de mulheres de três comunidades quilombolas do município de Formigueiro, no Rio Grande do Sul, participou de um curso de costura. O projeto foi realizado pela EMATER em parceria com a Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo, através da Fundação Luterana de Diaconia. MULHERES QUILOMBOLAS COSTURANDO SONHOS Com esse lema, o curso foi realizado em dois módulos, com introdução ao corte e costura, confecção de vestuário, transformação de peças e técnicas de pet-apliquê e pet-work. Conseguimos que o projeto fosse aprovado no valor de 15 mil reais, onde foram adquiridas máquinas de costura zig-zag, máquinas de costura overlock, tecidos, acessórios para esse curso de corte e costura, além do valor para ser pago à instrutora, que é uma instrutora especializada em corte e costura. Elas vão poder confeccionar as peças de vestuário, gerando uma economia, comprando tecido e elas mesmas confeccionando, além de gerar renda. Tem algumas dessas mulheres que já estão agregando renda, propriedade, através do artesanato e da costura. Elisane já começa a costurar o segundo vestido. Esse é o segundo e eu já fiz a bombaixo. Está muito bom. Se Deus quiser, eu quero fazer o segundo módulo de novo. Enquanto isso, Maria Beatriz produz uma roupa para a neta. Uma asbermuda para a minha neta. Eu já sabia um pouquinho, mas estou gostando do curso. E Maria Clara já planeja fazer as roupas para a família. Um vestido. Estou gostando da prever. Estou gostando sim. Eu pretendo fazer as roupas da família, mas aqui para a neta. O dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, que ele existe um pouco para chamar a atenção da população, da importância da inclusão social e da grande, imensa contribuição da população de origem africana para o nosso país. Então, eu traria essa mensagem no sentido de que as pessoas descendentes de África no Brasil são cidadãs e cidadãos brasileiros merecedores de gozar de todos os direitos constitucionais e todos os agentes públicos, e nós, em matérias, somos um agente público, têm o dever de trabalhar pela inclusão dessas populações. Vem, vem, vem! Amém.